No principio No principio Criou Deus Os céus E a terra E tudo que eu posso ver Foi Jesus quem fez Tudo isso E algo mais Tudo isso E algo mais Tudo isso Tudo isso Fez Todo firmamento A lua E o sol A terra E o mar Fez O homem A sua imagem Eu só espero a viagem Te encontrar Com meu criador Meu criador É Jesus Meu alma É Jesus Meu salvador É Jesus Meu alma É Jesus Meu Deus 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 Meu Deus É Jesus Meu Deus Meu Deus É Jesus Meu Deus Meu Deus É Jesus Meu Salvador É Jesus Meu alma É Jesus É Jesus Amém 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 Amém